Você já oferece para suas clientes esse resultado na hora dos tratamentos dos pés? Pois bem, hoje eu vou mostrar para vocês que com o Spa dos Pés da Cora, vocês conseguem entregar um resultado maravilhoso. O primeiro passo é o amaciante de calos e calosidades. Ele tem esse efeito em gelzinho, eu aplico nas regiões mais críticas e depois eu venho envolvendo com o plástico fio. Espero por 15 minutos. O kit Spa dos Pés da Cora, além de todos os produtos para tratamento, ele acompanha também essa espátula. Ela serve para você fazer toda a remoção das células mortas. E fala a verdade, essa hora é muito satisfatório. Em seguida, eu venho aplicando o segundo passo, que é o esfoliante regenerador. Nessa hora, além de esfoliar, eu já vou fazendo uma massagem no pé da cliente. Agora eu venho com o passo 3, que é o hidratante recuperador. Eu passo ele no pé, vou hidratando bastante, massageando, as clientes amam. E por último, eu uso o óleo finalizador, ele que vai deixar o pé super hidratado. Agora me conta aqui, o que vocês acharam desse resultado? Eu achei incrível. Me conta, vocês já oferecem esse tratamento no espaço de vocês? Um beijo no coração!